Logo após a primeira missa de corpo presente, celebrada já no cemitério ainda de manhã, a viúva de Firmino Filho, adaptada a Lucy Soares, concedeu entrevista ao repórter Tiago Melo. Terezinha hoje perdeu uma brilhante liderança, uma liderança que era apaixonada por Terezinha, que deu a vida por Terezinha, deu a vida por Terezinha. Então já conheci Firmino com essa paixão pela nossa cidade, pelo nosso estado. E ele sempre estará, sempre estará nos nossos corações, porque cada canto de Terezinha tem um pedaço dele. Cada canto que você andar em Terezinha tem uma obra, um tijolo colocado pelo prefeito Filho Filho. Então ele sempre vai estar vivo nas nossas memórias, ele sempre vai estar vivo.